Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa frase que por séculos e séculos resumia a liderança no passado acaba de cair por terra. E chegou a hora dos líderes se adaptarem às novas mudanças da nova economia. Com a mudança das empresas para essa nova economia de inovação e também uma economia digital, a figura do líder empreendedor se torna mais forte do que a dos empresários tradicionais. Por isso, nesse Insidercast, esse é o talk show do mundo corporativo, nós vamos falar sobre essa nova economia e mostrar competências que os profissionais que estão liderando a transformação dessas empresas precisam ter. E para bater esse papo com a gente, nós temos aqui ela, Kássia Aulizio, CEO da TUTO Brandy. Kássia, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Obrigada, obrigada, Cleiton. Obrigada pelas boas-vindas. Vai ser uma delícia bater esse papo aqui com vocês, um papo tão importante, um tema tão atual e tão urgente ao mesmo tempo, porque as mudanças não estão esperando, elas não estão dando tempo para a gente se adaptar de uma forma muito morosa ou até como se fazia antigamente, de um jeito step by step. Agora é tudo ao mesmo tempo agora, então é um papo muito urgente, muito legal. Tudo junto e misturado. A pandemia trouxe essa urgência realmente, né, Kássia? Kássia, para começar eu queria saber o seguinte, né, o que é realmente essa nova economia e como você vê essas tendências que reúnem empresas tradicionais e startups num único ecossistema? Ela permite que o país entre numa nova fase de desenvolvimento? Você acredita nisso? Sim, eu acredito nisso, respondendo do fim para o começo, mas principalmente o princípio básico da gente entender nova economia é quando a gente entende que a gente saiu de uma época do ter e passou para uma época do ser, né? O nível de importância, a correlação entre essas duas questões, ela veio mudando. A gente está falando de uma economia que é muito mais centrada nas pessoas, né? E, portanto, o papel dos líderes que estão à frente de negócios, que estão na liderança de empresas ou na liderança de cargos mesmo, de chefia, liderando equipes nas empresas, ele se torna muito mais humano, né? Com recursos muito mais humanos para que se consiga obter resultados por meio das pessoas. Então, a nova economia, se a gente pudesse resumir, né, ela é marcada por uma transição mesmo da indústria, né? Quando a gente sai de uma indústria que promovia e propunha produtos do mercado, agora a gente vai para uma indústria que preconiza os serviços, né? Os serviços centrados nas pessoas como algo que satisfaz melhor com as demandas aí da sociedade. Então, essa é a principal relação entre essas duas e é por isso que a gente vê o surgimento aí de muitas startups, né? De negócios disruptivos, de negócios digitais que trazem uma nova forma da gente se relacionar com esses serviços, né? Quem diria que pediríamos táxi por meio de um aplicativo, de pessoas comuns dirigindo seus carros, com a facilidade que a gente tem hoje, há 10 anos atrás, né? Se alguém falasse sobre isso, todos iríamos falar, imagina, você tá doida, né? São coisas que não podem acontecer. Ou quem diria que pediríamos a nossa comida, ou qualquer tipo de comida de qualquer culinária, né? Da oriental, tradicional, italiana, caseira, diet saudável, orgânica, sem glúten. Quem diria que conseguiríamos pedir isso por meio de um aplicativo ou de algum recurso que tá na palma da nossa mão? Então, esses serviços que vieram com essa transformação do modelo econômico, né? Que reage o país, eles com certeza vão nos impulsionar, por isso que eu respondi com tanta certeza ali no começo, eles impulsionam, né? O desenvolvimento do país. Obviamente, essa mudança, ela não vem, né? No pain, no gain. Ela não vem, esses ganhos, eles não vêm sem um sacrifício, sem um esforço. E o grande esforço que tá por trás de tudo isso é esse momento de adaptação que a gente vem vivendo, é o momento de novos aprendizados que precisam ser feitos, é o desenvolvimento de tecnologia, é a preparação de pessoas para trabalharem com essas tecnologias. Então, existe uma gama aí de demandas novas pra que a gente sustente esse novo modelo. Mas, ao meu ver, é um caminho sem volta. Poxa, que legal, Cássia. Na sua fala, eu vi uma frase na minha mente que é a seguinte, né? Os negócios sempre foram de pessoas para pessoas, mas hoje nunca foi tão essencial ser negócio de pessoas para pessoas, né? Nós estamos aqui com outras duas pessoas, falando de tantas pessoas, nós estamos aqui com duas pessoas que são apaixonadas por comunicação, networking, e apaixonadas por fazer novos negócios o tempo todo. A primeira delas é a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Olá, pessoa! Oi, pessoas insiders! Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje do seu talk show do mundo corporativo O Insidercast, que conta não só comigo, nem só com o Cleiton, que é o rei de Santos e adjacências e o pai do Guide Color deste maravilhoso programa, e com a Cássia, a nossa maravilhosa convidada de hoje, mas conta também com ele, o rei das pautas, o nosso querido menino de Oz, nossa, faz até um tempinho que eu não falo isso, que vem sempre o quê? Nas asas dos pombos lá de Osasco, sempre belíssimo, muito pleno, muito sereno, cada dia mais fitness. Cássia falou ali do iFood, né, de pedir comida. Fábio Oliveira, hoje estamos gravando numa quinta-feira, à noite, quase ali, ó, na porta do final de semana. Fábio Oliveira, tem planos para o iFood de hoje ou a sua dieta está muito restrita e não permite? Nossa! Opa, Bah! Obrigado pela apresentação, obrigado, Cleito Cássia, muito obrigado. Bah, respondendo a tua pergunta, o iFood está difícil, porque tem poucas opções ali, boas ali, para comer numa quinta-feira. Opções saudáveis, restrição alimentar é complexa, mas a gente vai se virando, vai sobrevivendo. Eu estou com vontade de comer um dogão, porque aqui, o Osasquense Raiz, come aquele dogão, aquele dogão com muito purê. Não é esse dogão que tem pouco purê, não, é que tem muito purê aqui em Osasco. Eu voltei aqui na tela, eu estou voltando no áudio, só para falar que você fala tanto desse dog, mas é tanto desse dog, que minhas lombrigas estão assanhadas aqui, alvoroçadas pedindo um dog. Já estão convidados. Nossa, uma vez, próxima vez que você vinha a Santos, por favor. Traz um dog na mala. Ontem estivemos em Santos, olha, Cleito e Bah estenderam o tapete vermelho, lá para me receber em Santos. Eu fiquei muito contente com a recepção calorosa. A gente foi andar na praia, tomar uma água de coco. Já foi muito legal. Bom, vamos deixar de papo furado, trazer a nossa convidada. Deixa eu pegar. O tema hoje é fundamental para a gente falar dessa liderança, o papel da liderança na nova economia. Mas, Cássia, antes de tudo, qual é o perfil desse novo consumidor dentro dessa nova economia? Está muito exigente, não está? Pois é, você acabou de dar um exemplo claro aí do perfil do consumidor, né? Não bastam as opções, eu não sei qual o número de opções que o iFood oferece, mas veio um pedido aí. Faltam opções de comida saudáveis. Alô, iFood, fica a dica. Esse é... Acho que isso que aconteceu agora materializa perfeitamente para mim o perfil do novo consumidor, né? É um perfil que, no ato, no momento em que a demanda surge para ele, ele já tem canais, ele já tem forma, ele já tem jeitos de mandar esse recado diretamente para as empresas, né? Para as marcas, para aquelas que ele pretende consumir. Então, essa rapidez aí na troca entre consumidor e marca, né? Serviço e consumidor, ela é muito imediata. Então, essa característica é uma delas. A outra característica é o nível de informação, né? É inegável a gente dizer que, é óbvio, compras por engano ainda acontecem, né? Compras por informações equivocadas e tudo mais, isso será um problema sempre a ser combatido. Mas, hoje, o consumidor, ele tem acesso a muito mais informação antes de adquirir, de contratar um serviço, adquirir um produto. E ele também tem, na palma da mão dele, uma ferramenta de comparação também muito rápida, né? Então, quantas vezes, quem nunca esteve numa loja, já viu ali um tênis que achou bacana, mas fala, peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na internet, deixa eu ver se tem algum outro site que tem alguma oportunidade melhor. Então, essa velocidade e a abundância aí de canais, de formatos de informação, que deram ao consumidor muito mais poder. Então, se a gente pode colocar uma palavra aí, né? Para caracterizar esse novo momento do consumo, é o poder, né? O poder do consumidor realmente de fazer escolhas e de selecionar o serviço ou o produto que ele quer consumir. Ele não sofre mais por falta de opções, e sim pela abundância, pelo excesso de opções. Cássia, a gente falou do consumidor, mas agora eu quero falar da liderança, né? Depois que essas empresas entram nesse ecossistema de negócio, qual que é o papel dessa nova liderança, né? Ela passa também por entender a própria marca, o propósito, como é que funciona esse mecanismo? Na medida em que a gente tem que corresponder a essa agilidade dos mercados, né? Desse consumidor mais rápido, mais questionador, mais exigente, mais poderoso, as empresas também precisam que esse dinamismo aconteça nas suas entregas, né? Não pode ficar só na promessa de uma marca, naquele comercial bacanudo que se criou, ou naquela introdução do YouTube linda que me fez clicar no seu anúncio para assistir um pouco mais. Isso tudo é muito interessante, mas quando eu vivencio a experiência com uma marca, é a hora do vamos ver, é ali que eu preciso ter uma resposta condizente, né? Com aquilo que a marca prometeu. E quem faz a máquina girar, né? Quem faz com que todos os colaboradores de uma empresa, todas as pessoas que trabalham para que um produto ou um serviço seja entregue conforme aquilo que se propõe, são os líderes, né? Então, o papel dos líderes é, obviamente, expandir sempre essa sua visão de mundo, né? Eu acho que o líder hoje que não está preocupado em olhar a próxima curva, em entender o que está vindo aí, os próximos movimentos, ele possivelmente vai ficar para trás, né? Ele vai, aliás, ele vai vivenciar esse bypass aí, essa ultrapassagem dentro das próprias equipes, né? A gente está vendo agora questões também geracionais, pessoas de idades diferentes, e como a gente encurtou as gerações, né? Nós temos um período mais curto entre gerações, a gente tem pessoas de gerações diferentes trabalhando juntas, então, um bom líder, ele tem que conseguir entender e trabalhar as individualidades, né? Conhecer as pessoas, e a melhor forma de conhecer, na minha opinião, é você escutar, né? É ouvir o que essas pessoas têm a dizer, então, a fala do Cleiton ali no início, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, certamente, hoje não cabe mais, porque não importa que você tenha um crachá, né? Mais alto do que o meu, ou um cargo acima, eu também tenho que te ouvir para que eu consiga liderar bem, né? Virou um recurso do meu trabalho. Se eu sou um líder, se eu não ouvir as pessoas com quem eu trabalho, certamente vão cometer mais erros. Não é que é proibido errar, pelo contrário, num mundo tão irregular, né? Como a gente está vivendo agora, tão não linear, tão incompreensível, a gente vai cometer erros. Isso, eu acho que é uma característica também que os líderes precisam aceitar. Aceitar os erros dos outros, aceitar os seus próprios erros. Mas mais importante do que isso é saber corrigi-los rápido, não errar de novo pela mesma coisa, né? É buscar sempre esse aprendizado constante, é trabalhar muito as individualidades, como eu falei, e estar atento ao que as novas gerações estão mostrando para a gente. O que a gente tem visto é que os profissionais que estão entrando no mercado agora são pessoas muito ávidas por um trabalho com mais liberdade, né? E existem empresas que já entenderam isso e estão colocando modelos. Isso foi uma das coisas que eu aprendi já em 2019, já tem um tempinho, foi muito antes até da pandemia, uma transformação que acontecia, que é no modelo cultural da Netflix, né? A Netflix trabalha, eles têm um statement ali interno que é liberdade com responsabilidade. Então, na mesma medida, na mesma medida em que eu dou o espaço para que os profissionais tragam soluções, criem, exercitem, façam, eles também vêm com as mesmas responsabilidades. Então, é saber trabalhar essa corresponsabilidade, né? Não passar a bola também, ah, isso aqui já então já não é mais problema meu. Não, o líder continua sendo o profissional responsável pela condução ali da sua área, pela condução das suas estratégias, pelos QPIs que foram acordados ali com a alta direção, com quem está acima dele, mas ele tem que cada vez mais trabalhar essa corresponsabilidade com as equipes e extrair delas o melhor, né? As pessoas são a melhor escola do mundo, na verdade, né? A gente tem falado muito de pessoa, mas não tem coisa melhor do que aprender com as pessoas. Então, eu acho que a escuta ativa está muito dentro desse novo papel aí do líder. Vou falar em escuta ativa? Não, imagina! Isso aqui é perfeito. Falar em escuta ativa, acho que a gente ouviu muitos aplicativos aqui durante o nosso bate-papo. E a pergunta coringa, eu queria relacionar com eles. Eu queria saber, Cássia, quais são os três aplicativos ligados à nova economia que você não viveria sem eles? Nossa, nem sei falar, peraí. Olha, vou falar um... Eu não vou falar os óbvios, tá? Mas assim, um de preferência pessoal, Spotify. Spotify, eu gosto muito de música. Lá na minha casa, na minha família, a gente tem muito... A gente ouve muito mais música do que televisão ligada em casa, então Spotify vira um coringa. Caixinhas... Somos dependentes de caixinhas de som, né? Caixinhas de som, Bluetooth em todos os ambientes que praticamente tem. E Spotify é, para mim, um aplicativo que eu gosto muito. E ali onde eu consumo de meditação, música, podcasts, então educação, passa por ali. Então, é um aplicativo que eu gosto muito. Vamos tentar fugir do WhatsApp, uma ferramenta de comunicação excelente, mas vou falar de um que eu gosto bastante, que é novo, que é o Google Chat. E vou explicar por quê. Antes da pandemia, aqui na agência, dentro da TUTO, nós usávamos um sistema, que é um sistema de gestão, ele tem incluído ali toda a parte comercial, financeira, de propostas, também tem CRM e também tem a gestão de tarefas, né? Parecido com o Trello, a Zana, com todos esses que a gente tem aí no mercado. Acontece que com a pandemia, e com o trabalho remoto, e com os times sendo cada vez mais... A gente gerenciando times cada vez spreads de trabalho que não necessariamente estão dentro da mesma organização, não tem o e-mail arroba tutocom.com.br, por exemplo, não estão na mesma organização, ficava muito difícil o ingresso dessas pessoas dentro desse nosso sistema. Tínhamos plano A, era por as pessoas no sistema, não era simples, o que era complexo a gente tira. Plano B, ir para um Trello, uma Zana, qualquer um desses de gestão de tarefas que são aplicativos da nova economia muito bacanas também. Mas as pessoas estão... A gente não conseguiria ali concentrar vários projetos ao mesmo tempo. Então, nós aqui da agência adotamos como a gente usa vários serviços do Google. Eu sou uma grande fã, fui representante até do Google Business Group por um bom período aqui, que é um grupo de... É uma comunidade, na verdade, que ajuda o Google a disseminar os produtos Google para negócios. Então, mesmo antes de usá-lo com tanta frequência, e hoje com a dependência que a gente tem, o Google Chat, ele é um serviço desse tipo de gestão de projetos que nos permite trocar bate-papo, subir arquivos, nos permite listas de tarefa. Então, ele é um aplicativo muito bacana que eu me tornei dependente dele. Aqui, de uma forma mais recente, eu acho que é bacana destacar. E um terceiro... Ah, não... Compo pelo iFood. É um terceiro aplicativo que eu não viveria sem. Olha, acho que eu vou destacar... Olha, peraí, gente. Eu tenho vários, mas são os óbvios. Eu uso os que a maioria das... Ah, o Waze, por exemplo. O Waze. Pronto. Esse está ótimo. Eu acho que eu fiquei Waze dependente, vamos dizer assim. Por mais que eu saiba o local que eu vou, por mais que eu saiba para onde eu tenho que ir, eu tenho o hábito de colocar o Waze no carro porque eu quero outras informações que ele me traz, né? Por exemplo, onde está o trânsito, onde não está, qual seria a melhor rota e que horas eu vou chegar lá. Então, eu já tenho a condição de avisar a pessoa que está me esperando do outro lado. Olha, vou chegar a tal hora, vou me atrasar ou não vou. Então, muito além do que me guiar, ele é um aplicativo que me guia no trânsito, ele me guia também com essa... na locomoção de uma maneira geral, né? Nessa... Na minha organização da minha locomoção. Então, vou citar o Waze aqui, acho que merece. Vou jogar a pergunta para a Clayton Lúcio, porque o Clayton Lúcio fez a pergunta, uma pergunta muito inteligente. E, rapaz... Quais são os três aplicativos que não saem do seu celular, Clayton Lúcio? Eu não consegui pensar sobre isso, olha, me pegou agora aqui... Não estava no script essa. É, não estava. Mas eu acho que eu vou nos óbvios, sabe? O Waze é sensacional, eu acho que o Waze quebrou barreiras, assim, porque, ó, vou falar o antes e depois, né? Eu lembro uma vez que eu precisei fazer uma viagem para o Marisias e não tinha o Waze na época, porque eu fui atender um cliente lá na praia de Marisias. O que eu fiz? Eu imprimi o mapa. O que eu não tinha ainda celular, eu imprimi o mapa. Então, eu ia me seguindo pela placa na estrada, ah, tá, legal, tá. Então, a estrada vai fazer assim. E o Waze acabou com isso, né? Revolucionou esse... essa necessidade. Eu acho que os aplicativos da nova economia são aplicativos que realmente vêm pressionar problemas que existiram sempre ou vêm para facilitar coisas que já existiam. Por exemplo, o iFood, já existia o lance de você ter ali o folhetinho, mandar o WhatsApp, mas você ter todos os pratos variados ali no cardápio, no cardápio ali online na palma da sua mão é sensacional. Eu não uso o iFood, mas eu uso sensacional. Eu acho que o Waze, o WhatsApp também, nossa senhora, apesar de eu ser um fã do Messenger, eu tenho que confessar que o Messenger na minha época, aquele chamar a atenção na janelinha, poderia voltar que eu usaria feliz da vida. E o terceiro aplicativo, eu acho que qualquer streaming de seriados, né? A Netflix, ela é sensacional porque ela foi a pioneira, mas eu acho que já tem outros streamings muito melhores do que ela, infelizmente, ela não soube acertar as estratégias dela muito bem, mas vai ser soberana por muitos anos. Eu acredito nisso na Netflix, ela vai ser soberana por muitos anos, mas existem outros streamings aí. Acho que qualquer streaming de seriado, pra mim também, eu não vivo sem. E vocês, né? Bah Rodrigues. Ah, tá. Mas você vai falar do final também. Vai até do Fábio, vai até do Fábio. Vai pensando, Fábio. É aquela tática pra ir pensando. Você vai achar por último. Bom, eu vou roubar um da Cássia, o que eu mais uso, com certeza, disparado, é o Spotify. Não só por ser produtora de conteúdo, mas porque eu amo música, minha paixão é música. Deixa eu pensar. Não tem muito como não citar os óbvios, né? Eu acho que o WhatsApp é o que eu mais uso hoje, inclusive, pra trabalho mesmo, pra falar com os clientes, né? Entrar em contato com as pessoas. Eu uso, a gente tem muito aplicativo de tudo agora, na verdade, né? Qualquer loja, hoje tem um aplicativo que se você compra pelo aplicativo te dá um desconto, e aí o desconto é melhor do que o da loja física ou é melhor do que o do site. Então, te induz a comprar no aplicativo, a baixar o aplicativo pra você comprar no aplicativo e ter o desconto, né? Tem alguns desses, no celular. Eu tenho o Trello no celular, que a Cássia falou. O Trello eu uso bastante aqui pra poder fazer a produção, inclusive, do Insider Cash, então ele me ajuda muito. Então, seria o Spotify, o Trello, não vou contar ali o que eu falei do WhatsApp, né? Pra fugir do óbvio. Deixa eu pensar mais um. Acho que os aplicativos de banco, né? Facilitaram muito. Antes, a gente precisava ir no banco sacar dinheiro pra pagar uma conta ou pegar uma fila de duas horas pra pagar um boleto. Hoje, o Pix já mudou muito isso, né? De fazer uma transferência em questões, literalmente, de segundos, que antes, muitas vezes, demorava três dias pra cair, quatro dias pra cair, dependendo da transação. Acho que são os que eu mais uso hoje são esses, assim. E você, Fabio Oliveira? Oliveira, você me enrolou, enrolou o Cleide, enrolou a Cássia, enrolou o Insider e o seu. Pô, vocês falaram todos aí legais, né? Mas, fugindo de uns que vocês não falaram, tem um aplicativo de senhas. Acho que a gente vive nesse universo de senhas e a gente sempre esquece uma senha. Eu gosto muito do One Password. Acho que é um aplicativo que eu uso quase todos os dias. Ele é extremamente útil pro dia a dia, assim, pra você não perder nenhuma senha. porque sempre eu acho que acontece com todo mundo. A gente vai entrar num site, tem que cadastrar o site, depois você não lembra a senha. E ele resolve um problema grande e você ganha a produtividade, porque ele preenche já automaticamente as senhas das páginas. Já anotei, eu conheci. One Password. Muito bem. Vem mais um aqui pra minha lista. Eu vou dar um dado interessante. Desculpa, Fabio, no meio da sua fala, mas me inscreveu e me dar uma coisa. A gente fez uma pesquisa, esse dado não é tão recente, mas assim, sobre desenvolver aplicativos e esperar que as pessoas usem os aplicativos, se o seu aplicativo não ficar naquela, como se fosse a página inicial do celular da pessoa, a chance de abertura dele ela se torna mínima e aí vieram os pushings, aquelas, as mensagenzinhas vermelhinhas, as bolinhas vermelhas pra fazer com que as pessoas voltem aos aplicativos. E naquela época, foi acho que 2020, esse estudo, sabe quantos aplicativos a gente tem em média, o brasileiro tem em média dentro do seu celular? Isso era em 2019, eu aposto que esse número deve estar no mínimo dobro. Quanto? Posso já falar a resposta? Eu não vou enrolar muito. 80, no mínimo, 80 aplicativos, em média, 80 aplicativos. Meu Deus! Eu acho que a gente está com dificuldade de lembrar dois ou três aqui pra dar de exemplo, né? Então, com certeza, esse número já deve estar muito maior, mas eram 80, hoje já passou de 100, tenho quase certeza disso, de número de aplicativos que estão em nossos celulares, mas que nem sempre a gente volta ali pra usar, né? Então, eu achei esse dado interessante, já que a gente está resgatando na memória, mas olha quantos tem aí, com certeza lá dentro. E a gente está falando de aplicativo de produtividade, tem um que é muito legal, que utiliza a técnica Pomodoro. Pra quem não sabe, a técnica Pomodoro ajuda você a focar em atividades durante alguns minutos. E ele quebra em 25 minutos, né? 25 minutos, ele dá um intervalo. E você programa ele, você começa a trabalhar numa atividade, 25 minutos, e aí ele te dá um período de descanso pra você navegar na internet. Ajuda muito a você se focar em algum projeto que você tenha que focar ou focar num estudo. Eu uso bastante esse aplicativo, é um aplicativo bem útil, assim, pra mim, pra foco, né? Pra quem quer focar, o BeFocus é muito legal. E agora, os aplicativos que vocês falaram são Waze e ninguém vive sem mais, não tem como deixar de viver. os que a gente comentou, eu acho que são os serviços, nem vamos falar do aplicativo, mas são serviços disruptivos, foram aplicativos que mudaram a forma como a gente consome, como a gente se locomove, como a gente consome o fast food, como a gente, né? Então, eu acho que eles são os mais disruptivos, realmente, como a gente vai ao banco, como a Bá mesmo lembrou muito bem que os aplicativos de banco, no começo, eles eram sofríveis, né? Não sei se todo mundo lembra, a gente relutava para entrar porque eles eram de uma navegação muito ruim, difícil, não carregava e não tinha também um quesito chamado confiança, né? Um simplesinho chamado confiança. Eu lembro de uma história do Itaú, vou até contar porque eu fui cliente de Itaú há muito tempo, né? Eles te davam uma tag, um tagzinho separado, então você baixava o aplicativo e para você acessar o aplicativo você tinha que apertar a tag pela atualizar e aí você digitava o número que aparecia ali, tipo um pager, e aí você digitava o número do aplicativo para eu poder acessar o aplicativo. Eu falava assim, meu, se você pede aquilo aí você está lascado. Muito legal, a segunda confirmação que o banco passava, agora era o próprio aplicativo, facilitou muito. E falando em facilitar e modernização, vou voltar a falar da liderança, a estrutura da gestão ela também precisa se modernizar, a gente vê ainda uma liderança na maioria das vezes jurássica ainda, precisa ter mais agilidade, a gente vê empresas com muita hierarquia, vê-se um movimento de horizontalidade na hierarquia, mas ainda é muito pouco. Você acredita que ainda faltam ações mais afirmativas nesse sentido de ter maiores ações de propósito, de horizontalidade nas empresas, menos hierarquias, porque a nova economia prega isso, a nova economia ela é muito rápida e o empreendedor, o funcionário é um empreendedor, o líder é um empreendedor. Queria saber um pouco da sua opinião sobre essa tese. Sim, eu com certeza acho que falta, mas acredito no caminho desse desenvolvimento, acredito que a gente caminha para essa construção, os programas de desenvolvimento de líderes das empresas, eles estão bastante atrativos, existem opções bacanas no mercado para fazermos bons trabalhos. O que talvez não esteja acontecendo tanto é tantas empresas já atentas a essa necessidade e atentam a coragem, eu acho que eu queria trazer uma palavra que eu sinto aqui, que é a coragem para pular, passar esse abismo, a gente já não está mais falando dos early adopters, daqueles que, das empresas que primeiro prepararam seus líderes já perceberam a velocidade dos tempos de agora e já foram preparando, falando de uma grande massa de empresas que ainda operam com a mentalidade da velha economia, essas que ainda têm dificuldade em confiar, têm dificuldade em fazer investimentos nas pessoas, elas têm dificuldades de aprender pelo amor, elas estão aprendendo pela dor, infelizmente, elas aprendem quando elas começam a olhar para seus números, por exemplo, indicadores e processos, não para as pessoas e elas olham e falam, meu Deus, o meu índice de turnover está imenso aqui na empresa, por que as pessoas estão indo embora da empresa? RH, faz alguma coisa, por que eu estou perdendo o mercado? Por que veio um concorrente novinho agora, chegou e está vendendo muito mais pneus do que eu, que sou uma marca consolidada e vende a pneu a vida inteira? Por que está? Então, eles estão aprendendo pela dor, eles estão reagindo a uma questão que o mercado coloca e não se antecipando ao que a nova economia já pede, está disponível e que eles já poderiam dispor disso. Então, eu acho que esse é um fator que envolve muito mais o board, a mentalidade, sabe, do C-level realmente, de quem está tomando decisões, de quem está orquestrando e direcionando para onde vai o barco. Então, esse eu acho que é um ponto muito de destaque. Isso tem feito crescer, um dado curioso também, tem feito crescer muito a procura por conselheiros, não sei se vocês leram alguma coisa, a mídia andou publicando coisas nesse sentido. Antigamente, a gente tinha muita figura do consultor, o nome do consultor que entrava nas empresas e acabava ajudando por ser uma visão externa. Hoje, a gente está migrando e até o universo das startups trouxe muito desse nome, advisor ou... Ô, meu Deus, me fugiu o nome agora, gente, esse nome que eu acabei de falar. Quando eu fui falar de advisor, eu me confundi. Posso falar de novo? O board member? Seria o board member, Cássia? Conselheiro, gente. Conselheiro board member. Fugiu o conselheiro total. Eu falei a de advisor, não. O conselheiro é mais moderno. O conselheiro ficou antigo ainda. Posso refazer essa parte? Como é que fica? Por que eu volto? Onde eu vou? Cássia, acho que a gente nem precisa voltar. Acho que a gente correta aqui no caminho. Vamos embora. Vamos embora. Depois, deixa bonitinho. Mas, enfim, a procura por profissionais com uma visão externa que ajudam a antecipar tendências dentro das empresas, ela vem voltando com, vem crescendo, né? Inclusive, hoje em dia, a gente tem cursos para conselheiros, board member, como vocês mesmos lembraram, e advisor para essas empresas, porque eles estão buscando esse aconselhamento de como eu consigo me antecipar essas tendências. Então, é por isso que eu acredito que o movimento ainda vá se consolidar, mas entre o nível mais alto das empresas. Falando nos níveis operacionais e mais técnicos, eu acredito que existe uma questão aqui que é o seguinte, existe um conhecimento técnico adquirido por muitos anos em algumas indústrias, né? Por exemplo, na engenharia, se você está falando de uma empresa de engenharia de construção civil que faz grandes obras e tal, você tem, obviamente, que dar ouvidos a esses líderes, né? O que a gente, a profissionais que estão ali 40 anos de carreira, há muitos anos dentro da empresa, eles têm um conhecimento acumulado muito grande. O segredo está em saber fazer, primeiro, transmitir esse conhecimento para outras pessoas da empresa, né? E aqui a gente volta a falar de pessoas, de relacionamento, né? Humano com humano. Então, se a gente conseguir fazer essa transferência de know-how entre gerações dentro de uma empresa, a gente está garantindo que o meu ciclo de inovação dentro da empresa vai continuar funcionando, né? Ele vai ser perpétuo. Porque inovação e se atualizar não é uma coisa que você faz uma vez só e depois você para. Eu já fiz meu projeto de inovação. Ele não é um projeto com começo, meio e fim, né? Ele tem que entrar como um mindset, ele tem que entrar de uma forma transversal na empresa, permeando todas as áreas. Tem que entrar inovação no jurídico, no RH, no compliance, na comunicação, sabe? Na TI, não é uma demanda. Muitas empresas ainda associam que tecnologia, inovação, é coisa da TI, é coisa da área de TI, né? E não é mais, não é mais departamentalizado. Então, a exigência por novos líderes, ela é em todas as áreas e o desenvolvimento desses líderes nas empresas, ao meu ver, depende muito de aprender sempre, ter esse desejo de se atualizar, de ampliar essa visão das mudanças que estão acontecendo no mundo e de ocorrer uma transferência de know-how, realmente, entre as gerações que estão ali, né? Até porque quem já trabalhou bastante merece seu descanso, uma hora vai se aposentar, vai curtir, vai pescar, vai fazer qualquer outra coisa e é muito merecido e outras pessoas que vêm vão vir com um mindset mais aberto, buscando a corresponsabilidade, mas também podem absorver esse conhecimento técnico. O filme O Estagiário é muito bacana, né? Ele fala exatamente sobre isso, eu não sei quem já assistiu, sobre a contratação de um senhor para ser estagiário da empresa, no começo foi muito mal visto, todo mundo, como assim? Imagina, o que ele vai fazer aqui? Ele não vai saber nada e ele aprende muito com o time que está lá e o time aprende muito com ele também pelas experiências vividas, né? Porque existe uma bagagem aí de vida, de prática, que teoria nenhuma, curso nenhum, formação nenhuma vai conseguir também sobrepor. Então, eu acho que as coisas precisam andar juntas para que esse desenvolvimento das lideranças e a possibilidade de horizontalizar os negócios fique cada vez mais viável. Cássia, acho que você já acabou respondendo a minha próxima pergunta aqui de quais seriam as principais competências, né? Dos líderes da nova economia. Acho que você já apontou super bem aqui na tua última resposta, né? Então, Leiton Lúcio, vai que é sua. Então, Cássia, o que que te traz, na verdade, o que traz mais desafios e alegrias para você no seu mercado de atuação? Ah, eu, eu, adoro, conversar com líderes de empresas. Saber quais são essas dores, esses desafios, são oito anos, né? Eu tenho quase 20 anos de mercado, mas nos últimos oito eu atuo do lado de cá do balcão, né? Nos primeiros 12 anos eu estive do lado, sendo cliente, né? Sendo uma equipe, parte de uma equipe, de uma empresa, aprendi muito bem como é que a máquina funciona, né? Ali tive o privilégio de trabalhar em boas empresas, eu não tenho, eu não sou uma pessoa muito traumatizada com os problemas corporativos, né? Que às vezes a gente ouve, vê memes e tudo mais, não estou falando que o mundo era perfeito, não é isso, mas eu tive sempre a oportunidade de aprender com líderes legais, inspiradores, eu tenho amigos que foram chefes meus no passado, então são pessoas que eu acabei carregando para a vida, acho que eu tive esse olhar também para as pessoas e elas por mim, então eu acho isso um privilégio. e aqui, tanto desse lado do balcão, como uma agência, mas que trabalha com branding, que é um trabalho super consultivo e que depende de muito entendimento do momento que a empresa está passando, não são produtos de prateleira que a gente oferece, então para que a gente modele um projeto, para que a gente ofereça algo que o cliente precisa naquele momento, é preciso entender, conversar e vivenciar do lado de cá a transformação que as empresas estão passando, os dilemas que elas começaram a viver, então começou a pandemia, vai todo mundo para a home office, legal, resolve isso rápido, resolveu, agora volta, modelo híbrido, quem volta, quem não volta, eu procuro me manter sempre muito em contato com os líderes, com clientes, com pessoas com quem eu me relaciono, eu confesso que foi uma das coisas que eu mais senti no período mais crítico ali da pandemia, de pausa nos negócios, ali onde as coisas estavam muito paradas e eu busquei conversar com alguns clientes e eu não sei às vezes nem conseguia agendamento de reunião porque as pessoas estavam com a cabeça em outra preocupação, em outra questão e na verdade eu queria saber disso, saber como é que elas estavam encarando aqueles dilemas e o quanto disso podia ser resolvido com produtos de comunicação também, então, ouvir dores e entender quais produtos de comunicação podem ajudar naquela dor, eu acho que isso é uma grande satisfação para mim e eu descobri recentemente fazendo um trabalho guiar por um autor que eu gosto bastante que fui em busca de autoconhecimento e de saber das minhas habilidades e essa habilidade do poder ajudar ficou uma coisa evidente, eu não saberia dizer isso antes desse trabalho, mas o poder ajudar é algo que me motiva bastante do trabalho, seja no desenvolvimento de pessoas da minha equipe interna, das pessoas que trabalham comigo, eu percebo que eu me motivo muito com pessoas que se abrem para crescer juntos, vamos nos ajudar e tudo mais, eu gosto muito desse modelo, então a nova economia, eu adoro a nova economia, virei fã por conta disso, eu gosto muito do que ela propõe, para o trabalho, para as pessoas e para a nossa evolução. É muito legal, isso é uma das razões do sucesso, você agregar valor para outra pessoa, muitas vezes é fazer, as pessoas fazem o contrário, elas pedem em vez de agregar valor antes, porque se você agrega valor, você acaba ficando na memória dessa pessoa, a pessoa vai querer te retribuir, mas não espere que ela vai te retribuir, então o que você falou é muito legal e isso faz parte de pessoas que têm sucesso, essa mentalidade, e a gente sabe que você tem muito sucesso na sua agência, sucesso profissional, mas poucas pessoas olham os bastidores do empreendedor, do colaborador, como você falou, que você trabalha no mundo corporativo, e a gente tem uma pergunta aqui no Insidercast, que é uma pergunta que é uma das mais aguardadas aqui pela nossa audiência, que a gente quer saber um pouquinho desses bastidores, o que não está no seu LinkedIn, o seu background está lá, as suas formações, suas experiências, mas quais foram os seus principais desafios pessoais e profissionais ao longo da sua jornada que você pouco contou aí para as pessoas? Legal. Eu acredito muito que essa gratidão que eu sinto, vou te chamar de gratidão porque eu me sinto muito inserida dentro do ambiente corporativo, estando dentro dele e agora sendo uma fornecedora para o mundo corporativo, né? E essa gratidão que eu sinto, ela está muito ligada às oportunidades que foram aparecendo ao longo da minha jornada. Hoje, com a maturidade, eu consigo enxergar que as oportunidades elas não apareceram do nada, né? E isso é uma das coisas que está no bastidor e que ninguém conta, mas quando você se lança para um desafio novo, vou contar um episódio da minha carreira, por exemplo, que me trouxe muitas oportunidades. Quando eu voltei de licença-maternidade, depois, né, tinha minha filha, licença e tudo mais, voltei, sentei com a minha gerente para, nossa, tanto tempo depois, o que está acontecendo aqui na área, me conta e tal, e eu vi que a área que eu trabalhava, enfim, tinha um novo organograma previsto para ser colocado em prática na área, eu continuaria na mesma caixinha, no mesmo trabalho, no mesmo serviço e com um orçamento menor, né? Já era cuidando de gestão de marcas e tal, e um orçamento muito menor para fazer os projetos que eu tinha ali acreditado que eu iria fazer. Ao invés disso me trazer uma desmotivação ou alguma coisa assim, eu fiz do limão uma limonada, eu falei, bom, então, enquanto não, porque não tem dinheiro, não tem orçamento na área para fazer um projeto maior, mais volumoso e mais extenso, quais são os projetos que ninguém quer fazer? Quais são os projetos que você tem parado aqui na área que ninguém pegou para fazer e tudo mais? Foi uma pergunta que eu fiz para ela, assim, de repente, me ocorreu e a gente tinha alguns projetos que foram incentivados com recursos e patrocinados, projetos que foram patrocinados e todo patrocínio tem contrapartidas para serem oferecidas ao patrocinador e não tinha ninguém gerenciando as contrapartidas dos patrocínios que a gente fez. Eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Bom, conclusão é que havia um projeto ali em andamento que uma das contrapartidas era com o pessoal da Bienal de São Paulo um ambiente super sensacional de pessoas ali construindo coisas incríveis e eu participei do bastidor, sabe, de uma das bienais ali dos curadores trabalhando naquela montagem, o cuidado como eles trabalham com tudo aquilo. Ou seja, uma pergunta que eu fiz ali atrás, só para ficar mais resumido, como eu poderia ajudar? Olha de novo, agora, como que eu posso ajudar? O que ninguém quis fazer? Porque tem toda a empresa, toda a área tem os projetos que são filé mignon, né? Vamos combinar e tem o caroço ali que você também tem que saber lidar. Os projetos filé mignon geralmente te dão mais visibilidade, te projetam de uma forma até mais estratégica ou mais bacana dentro da empresa, você mostra o seu trabalho para além da sua área, para o seu departamento, mas tem que fazer, né? Aqueles outros tem os que precisam ser feitos. E eu percebo que, assim, além dos ganhos de contatos, tenho contato até hoje com o pessoal, com a equipe que era atuante na Bienal naquela época por conta de uma, né? Me meti ali numa questão e então as oportunidades elas não aparecem. A gente cava. Eu dei um exemplo disso e isso está um pouco nos bastidores aqui da minha trajetória e ao longo dela eu vejo que eu fui cavando muitas oportunidades. Eu busco também outra coisa que não aparece muito, né? Mas eu gosto muito de me manter atualizada e eu gosto sempre de ter uma novidade para contar, assim, a cada encontro que eu vou, a cada reunião, eu acho que é porque eu respeito tanto as pessoas, né? Com quem eu vou tratar, com os CEOs, com os diretores, que eu sempre penso assim, é uma relação de muita equivalência. Não é que, ah, eles são cliente e lá eles são, sei lá, o cliente está atolado, eles não têm tempo para pensar, estão muito automatizados e eu sou a agência, sou a criativa, nada disso. Tem muita gente muito competente do lado de lá, tem muita gente muito competente do lado de cá. Então, quando você parte desse princípio da equivalência, né? Que eu falo, gente, eu sempre vou aprender alguma coisa e o que eu vou ensinar? O que eu vou levar? Então, seja de uma notícia, seja um dado interessante, seja alguma, sei lá, eu procuro sempre trazer alguma coisa nova para que as pessoas que se relacionam comigo se marquem, né? Por isso e consigam aprender também. Tive que aprender muitas habilidades de liderança, isso é uma questão também que foi muito presente, principalmente quando eu vim para o lado empreendedor mesmo, né? Não uma empreendedora dentro de uma empresa, mas sendo uma empreendedora, a gente vende serviços, a gente faz marketing, a gente atende clientes, mas no fim do dia é sobre gerenciar pessoas. É isso. Não existe, não vai sair um projeto de comunicação bacana, uma campanha legal, um trabalho de branding muito bem resolvido, uma estratégia, assim, sincronizada, filé, execuível, bacana, criativa, ousada, não vai sair se o time não trabalhar de uma forma integrada. se a comunicação entre as pessoas não for legal, se não houver confiança entre as pessoas que estão trabalhando junto. Então, ao longo desse período da minha gestão, eu fui aprendendo muito como liderar pessoas para que elas trouxessem um resultado para a agência, para o meu negócio, à altura do que eu desejava. Então, liderar pessoas é um aprendizado, é no dia a dia. Tive que aprender também a frieza, a conseguir ter o sangue frio para tomar decisões difíceis, nem tudo são flores, tem hora que você pensa em desistir, com certeza. Eu gosto muito de dizer que quando alguém está perto de mim e fala, mas tal coisa, fulano fez um negócio e não deu certo, não sei o que, não deu certo. Não é que não deu certo, a pessoa desistiu de tentar, ela parou de tentar, então ela abandonou aquela ideia e porque ela não estava obtendo o resultado que ela queria, pode ser vários motivos, porque ela não teve mais dinheiro para manter aquilo ou por qualquer motivo, ela não alcançava um retorno financeiro ou porque ela perdeu a paciência, o motivo pode variar, mas o sucesso é a persistência, o sucesso é continuar fazendo, diante dos erros, continua fazendo, continua fazendo. Tem que pivotar? Tem que mudar o jeito que você estava fazendo? Tem, então você muda o jeito, mas continue fazendo. Então, eu acho que aprender essa, a vida empreendedora, a liderança empreendedora, ela me trouxe muito dessa persistência, dessa resiliência, de saber que existe um dia após o outro, as decisões não precisam ser tomadas na hora, isso foi uma lição assim, incrível, e eu trago para a minha vida pessoal também, às vezes até os pedidos de filho, filhos são ansiosos e mais imediatistas e querem respostas na hora. Aquilo que eu odiava dos meus pais, quando eu pedia alguma coisa, eles falavam, vamos pensar, na volta a gente vê, depois a gente vê, eu uso esse, faço esse exercício diariamente com a minha filha e também nas minhas decisões aqui, porque você tem que dormir com aquele assunto, você tem que pensar sobre aquilo que foi dito, depois você acorda no outro dia e de repente você vai falar, não, vou relevar, aquilo aconteceu porque a pessoa estava num estado que não era legal, tinha acontecido tal coisa, então, dormir com o assunto, tomar decisões com a cabeça fria, também foi um outro aprendizado aí, muito bom, muito bacana, que eu carrego para a minha vida pessoal. Bom, fora, teria como ficar aqui o tempo inteiro falando de exemplos, mas eu acho que empreendedorismo é lifestyle, não é uma função, não é uma formação, é um estilo de vida ser empreendedor, é quase, é estilo de vida, na minha opinião, é um estilo de vida ser um empreendedor. Cássia, foram exemplos maravilhosos, todos, mas como diz Clayton Lúcio, hoje eu sou a portadora de más notícias, vai lá, porque chegamos ao fim do episódio, passou muito rápido, então, eu queria, por favor, microfones, um, dois, três, e... Já passou, já acabou, mas queria que você deixasse um recado para os nossos insiders, para as nossas pessoas que estão ouvindo a gente aqui, a gente falou tanto de pessoas hoje, então, deixa o seu recado e suas redes também para quem está vendo e ouvindo a gente. Legal. Bom, acho que o meu recado, ele não vai ser diferente do que eu falei por aqui, que é da, é da gente continuar acreditando, né, que os ambientes de trabalho, eles podem ser melhores, de que a gente tem os recursos, né, cada vez mais recursos na nossa frente, em nossas mãos, para que a gente possa otimizar nosso trabalho, tornar o nosso trabalho mais estratégico, sermos pessoas analíticas, né, a gente sabe que os desafios do mundo corporativo, eles são muitos, eles não acabam numa apresentação, num PowerPoint, numa reunião de diretoria, eles, eles são diários, mas quando a gente entende o nosso papel ali dentro daquela, daquele contexto, daquele grupo, o propósito da empresa, né, a gente chegou a falar muito rapidamente de propósito ali atrás, mas quando a gente está conectado com esse propósito, é, passar por esses obstáculos que acontecem, isso torna muito mais fácil, e enxergar carreira, trabalho, dia, sabe, como uma parte da jornada, né, não é um fim, trabalho, ele não é um fim, ele é um meio, ele é um meio para a nossa vida, então, eu acho que se as pessoas conseguirem enxergar cada vez mais em seus trabalhos, esse valor, né, de ser um ambiente bacana, de estar num ambiente legal e que te ajude a ter uma jornada legal, é o melhor dos mundos, e para aqueles que não se sentem num lugar, numa posição tão privilegiada, num lugar privilegiado de ser reconhecido, de estar tendo uma boa relação com seus pares, com seus líderes, que encare a mudança, que seja corajoso, sabe, que vá, que se conheça em primeiro lugar, mas que mostre ao mercado, então, como é que ele pode ajudar o mercado, né, como é que ele contribui, então, para que, se essa empresa não está legal para ele, como é que eu contribuo, então, com o meu trabalho para outra empresa, para outro ecossistema, para outra economia, se abrir para essa mudança, porque, assim como os líderes estão precisando se atualizar, com muitos profissionais, né, a gente falou aqui de liderança, mas a carapuça serve para o grupo todo, então, que as pessoas se encorajem aí para as mudanças, quebrem um pouquinho as regras, né, desobedeçam o status quo para algumas questões, claro que com muita responsabilidade, mas que sejam agentes de mudança, realmente. Cássia, muito obrigada pelo papo, as suas redes, por favor, você esqueceu, não, por favor. Estou esquecendo, faço trabalho de marca para tanta gente, é meu personal branding, pois é, bom, vocês me encontram no LinkedIn, né, de uma forma pessoal, meu perfil é Cássia Ulísio, como eles comentaram ali no começo, o Instagram da Tuto, né, da agência que eu lidero hoje, com um grupo de pessoas fantásticas, que eu gosto muito, é arroba tutobranding, e eu atualmente estou começando aí uma startup, que em breve vou ter a oportunidade de comentar com o mercado, mas é justamente para simplificar a contratação de serviços de comunicação aí no mundo corporativo, e muito em breve vocês vão ver aí a revelação do nosso novo negócio, eu estou muito animada com essa nova fase, que está me fazendo aprender tudo de novo, aprender coisas novas, não parar de me atualizar nunca, esse é o meu grande objetivo. Cássia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por dividir com a gente as tuas experiências, as tuas vivências, enfim, teu conhecimento, eu acho que para mim o que ficou marcado foi muito desse recado que a Cássia trouxe de experiência pessoal, dos desafios dela, três palavras me marcaram muito no que ela disse, cavar oportunidades, da gente enxergar oportunidades onde muita gente às vezes não enxerga, é aquele ouro que está escondido ali no meio do matinho, a gente acha que é um papel alumínio, mas não é, ele é uma coisa brilhante muito maior do que um papel alumínio ali escondido, é algo maior, que às vezes tem até um propósito muito maior e que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas, que é outra palavra que me marcou aqui, justamente porque a gente diz aqui no Insidercast como um dos grandes lemas aqui, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, então eu acho que é isso, pessoas compram de pessoas, pessoas lidam com pessoas e pessoas são pessoas, antes de qualquer coisa, antes de qualquer cargo, qualquer liderança, enfim, e a questão da equivalência, que aí junta um pouco com a questão das pessoas, não tem diferença, hoje se é líder, se é diretor, se é CEO, se é presidente, amanhã você pode não ser mais, você pode ser um empreendedor, como a Cássia muito bem falou, empreendedorismo é lifestyle, não tem uma receita de bolo, é um desafio constante e é um lifestyle, não blogueirinho, não é para postar na rede social, é muita ralação, é muita coisa que envolve no bastidor, eu acho que é um pouco de tudo isso que ficou gravado aqui para mim, nesse episódio com a Cássia, que a gente ficaria aqui, mais um bom tempo conversando, mas hoje a gente se despede, quem sabe por uma parte de dois aqui, desse papo, e me despeço de vocês hoje também, insiders, obrigada pela audiência de vocês, obrigada Cleiton, e obrigada Fábio Oliveira, a gente se encontra no próximo InsiderCast. Obrigado, Bá Rodrigues, olha, desse papo ficou um grande insight aqui, que a gente está esquecendo muitas vezes de líder, liderado, de colaborador, de ouvir, a gente começa por algo tão básico, que a gente não ouve, colaborador, tem que ouvir mais o líder, ser mais estratégico, pergunte para o seu líder, como que eu posso ajudá-lo, nas suas metas, e eu duvido que você não vai conseguir, ajudar o seu líder, ter destaque na empresa, simplesmente por ouvi-lo, líder, ouça o seu time, conheça o seu time, aproveite as potencialidades, isso gera mais engajamento, e a gente faz tão pouco isso, empresas, ouçam seus clientes, entendam seus clientes, as suas necessidades, a gente também faz tão pouco isso, então o grande insight, que eu tive nesse InsiderCast, é ouça, ouça mais, e a gente precisa falar menos, ouça mais e fala menos, muito obrigado Cássia, muito obrigado Bar Rodrigues, e muito obrigado você Insider, e muito obrigado Clayton, Lúcio. Obrigado Fábio, Cássia, muito obrigado, Bar, muito obrigado, Insiders, muito obrigado por vocês estarem até aqui com a gente, cara, meu insight, meu insight veio em forma de um mantra, né, eu acho que, líder, você deveria seguir esse mantra aqui, que é o seguinte, né, negócios são de pessoas para pessoas, muitas vezes ele fica focado ali em foco, resultado, e acaba esquecendo a parte humana, né, que é o principal, né, ouse, foque na melhoria contínua, foque em ajudar a solucionar problemas, e foque em ajudar as pessoas a melhorarem as suas próprias vidas, se você focar em tudo isso, com certeza, o sucesso será algo muito mais fácil de ser atingido, nunca é fácil assim, 100% fácil, mas se você focar em prestar o melhor serviço possível, ajudando pessoas a solucionar problemas, ou melhorar a vida delas, inevitavelmente será muito mais fácil você atingir o sucesso, e se você for um líder humano, será muito mais fácil você subir na hierarquia profissional, caso você queira, ou ser um empreendedor de sucesso, caso você queira ser dono de uma empresa, eu acho que com a pandemia, o jogo ficou cada vez mais claro que é servir pessoas da melhor maneira possível, o máximo possível, o tempo todo, esse é o jogo hoje do mundo corporativo, e se você não acredita nisso, talvez daqui a pouco você será cobrado, se você for aquele chefe que faça o que eu mando, fica quietinho aí, porque você está abaixo de mim, isso já não existe mais, as pessoas com 20 a 25 anos, por exemplo, que são as pessoas que estão entrando no mercado, elas já não aceitam mais esse tipo de hierarquia rígida, então eu acho que as pessoas querem ser muito mais humanas. De novo, Cássia, muito obrigado, Insiders, muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui, como sempre nós temos aqueles recadinhos finais, que são o seguinte, se você gostou do Insidercast, curta e nos siga nas redes sociais, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, que é o Instagram, no LinkedIn, e no YouTube, Insidercast. Para dúvidas, críticas, sugestões de pauta, nós temos um e-mail de contato, que é o contato, arrobainsidercast.com.br, e se você deseja fazer um talk show, com esse jeitinho de ser descontraído, leve e humanizado, você pode levar a gente para a sua empresa, e se você tem alguma, como posso dizer, se você tem alguma vontade, se você tem alguma curiosidade, mande um e-mail para a gente, também no contato, arrobainsidercast.com.br. Eu agradeço a vocês que estão assistindo até aqui, e como sempre, nós nos vemos, e nos ouvimos, no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal.